...da equipe fluminense para a seleção do Campeonato Brasileiro. Primeiro, vem o lançamento para o Henrique, já dentro da área, ele faz o cruzamento, o toque de cabeça! Goal! E é gol do Macaé para a festa do público presente no estádio Cláudio Moacir de Azevedo. A primeira descida do jogo, a jogada feita pelo Henrique, você repara como ele recebe, olha para a área, faz o cruzamento, rola precisa na cabeça do Aloysio, que conseguiu vencer o goleiro.